Olá amigos, estou aqui para Papucaia e o vídeo de hoje vai ser nas ruínas da Igreja Velha da Santíssima Trindade. Acompanhe comigo! Aqui pessoal, acabei de chegar aqui na Igreja Velha da Santíssima Trindade de Papucaia. Muita história nesse lugar. Vamos aqui passar por essa cancela aqui. Olha só gente, como era a construção da época. Trabalho bem elaborado. E com certeza um trabalho sofrido. Olha aqui gente, essas pedras aqui. Elas eram encaixadas aqui na parte da parede e da fundação da casa. Olha só. Aqui ó. Colocava as maiores e as menores aqui para preencher o espaço vazio. Tá vendo? Aí forma essa parede aí de espessura que dá mais ou menos 1,40m. 1,20m por aí. E esse arco aí era feito de tijolo, tá vendo? Tijolinho encaixado. E essa parte aqui dá para ver que tem um pouco de bolsa ainda. Olha só. Do lado de lá tem mais um arco. E também aqui do outro lado, essa parte aqui. Essa parede lateral aqui já era. Olha só gente. Essa estrutura como é que era. Olha só. Olha só. Essa igreja ela tem de altura aí provavelmente uns 6 metros de altura aí. Mais ou menos isso aí. 6 metros de altura. E a gente vê aqui, nessa parte aqui, que as paredes eram intercaladas. Essa é a parede de uma vez aqui do lado de cá e essa é de meia vez. Tá vendo? E aí elas se uniam e fazia essa como se fosse um desenho aqui. Como se fosse um desenho de coluna, tá vendo aqui? Eles começavam assim, dessa forma. Construiu essa maior do lado de cá. Depois essa menor aqui do lado de cá. Olha, tá vendo? E aí o resultado, elas ficavam... Deixa eu mostrar aqui, dessa outra parte aqui. O resultado ficavam assim, ó. Tá vendo? Já com o embolso. Olha. Esse lado de cá já tá mais um pouco preservado, olha. Aqui, ó. Como é que tá o embolso aqui do lado de cá. Um embolso de mais ou menos um centímetro e meio. E o trabalho ficava impecável, gente, olha. Muito bem feito. Fico aqui imaginando a dificuldade que era construir uma igreja dessa aqui. E quanto tempo durava pra ser concluída. E eu tenho a impressão que essa igreja, ela foi abandonada devido o lugar ser um lugar baixo. E no fundo aqui tem um rio. Uma espécie de lago, riacho, sei lá o que que é. Eu vou chegar lá pra vocês acompanharem aqui, gente, olha. Aqui é uma fazenda. Uma grande fazenda. Passar por essa parte aqui dos fundos. Aqui, ó. Tá vendo? Aquela parte lá. Ela fica totalmente alagada. E talvez uma chuva constante aí. De três dias mais ou menos de chuva direto. Possivelmente esse lugar alaga. Que é um lugar de brejo, né? Talvez seja por isso que ela foi abandonada, né? Olha, ela não é muito longe. Aqui desse rio. Ou lago, né? Ó, ontem choveu bastante. E a gente vê que com a pequena chuva que deu ontem. De umas três horas de chuva, ficou assim, ó. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. O casal de Brasília. Primeira vez no estado do Rio. Especificamente em Papucaia. Você acabou de chegar, você já tem a ideia do lugar. Construída pelos escravos no século XVII e viraram ruínas. Muita gente vem visitar. Primeira impressão, o que você acha? Essa época eles colavam essas pedras. Te dá a impressão de como era surfir na época. Isso aí, um impacto. Um impacto emocional, na verdade. Você imagina naquela época de escravidão e tudo, né? Você imagina como é que foi para construir isso aqui. Minhas coisas eram feitas bem mais resistentes, né? E está até hoje aqui, né? As construções de hoje, daqui a 100 anos, não vai existir. É o jeito que constrói, né? Provavelmente já teve muitas pessoas mortas em volta de sequins, acredito. É, geralmente eles faziam cemitério perto da igreja. Tem algumas igrejas que tem ainda, né? É. Pagava... Ah, e vocês viram lá em Ouro Preto agora, né? Ah, no Ouro Preto. Nelos altares, né? É. Que na época de 1700, ainda era comum pagar para poder enterrar dentro da igreja, né? Aí depois veio a peste bubônica, aquelas coisas, acho que foi 1800, aí aboliram. Mas provavelmente nessa época aqui, provavelmente deve ter algum túmulo aqui dentro. É. 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 O que eu não tenho dúvida, lá na outra igreja, já tem uma lição de Zé da Moura. Lá tem até mais, né? Era comum. É. Qual o seu nome? Meu nome é Leonardo. Você é aqui de Papucaia, né, Leonardo? Sou de Papucaia, sou morador daqui, nascido e criado na região também. Na verdade, nascido em São Gonçalo, mas fui criado aqui, né? Então, já moro aqui, literalmente, a idade que eu tenho. A gente está sempre passando por aqui, trazendo uns parentes aí que vêm de fora, né? Vai para conhecer um pouco aí a cidade. E tem história para contar dessa cidade, hein? Muita história. E olha que eu sou morador daqui desde criança e não conheço a história toda da cidade ainda, na íntegra. E aí 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 Simone E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri